Goiânia 29 de agosto de 2015 Agora são exatamente três horas da madrugada O gelo como eu se desfazendo dentro do uísque Que saudade danada Estou te escrevendo pra saber como você está Já é a quinta carta que eu escrevo e não consigo terminar Meus olhos pra ajudar fazem questão de molhar o papel Que saudade cruel Que saudade cruel Manda ou não manda essa carta Eu não sei o que faço Não sei se eu queimo essa porra Girasgo ou amasso Manda ou não manda essa carta Ou vou pessoalmente Quem sabe olhando em meus olhos Você volta pra gente Estou te escrevendo pra saber como você está Já é a quinta carta que eu escrevo e não consigo terminar Meus olhos pra ajudar fazem questão de molhar o papel Que saudade cruel Que saudade cruel Manda ou não manda essa carta Eu não sei o que faço Não sei se eu queimo essa porra Não sei se eu queimo essa porra Se rasgo ou amasso Manda ou não manda essa carta Ou vou pessoalmente Quem sabe olhando em meus olhos Você volta pra gente Assim Manda ou não manda essa carta Eu não sei o que faço Não sei se eu queimo essa porra Se rasgo ou amasso Manda ou não manda essa carta Eu vou pessoalmente Quem sabe olhando em meus olhos Você volta pra gente Goiânia 29 de agosto de 2015 É, 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 é